Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que eu não sei vocês, mas é um vídeo que eu queria muito fazer logo, que é o vlog de leitura de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. É um dos meus livros favoritos de Harry Potter, eu amo esse livro com tudo que eu tenho, então eu tô muito animada pra reler. Sem enrolação, vamos lá. Vamos para a primeira atualização de Prisioneiro de Azkaban. Já tá mais que na hora de fazer uma, porque eu tô quase na metade do livro e ainda não falei nada com vocês. Muito bom, Luana, parabéns. Eu até fiz algumas anotações sobre coisas que eu queria falar sobre esse livro, então vamos lá. Ah, mas antes de tudo, se eu tiver com cara de morte, eu tô um pouquinho doente agora, mas eu tô bem, ninguém precisa se preocupar, eu tô super bem. Mas se tiver com um pouquinho de cara de bunda, é por esse lindo fato. Enfim, tem uma cena num filme de Prisioneiro que eu simplesmente amo, que é na primeira aula da professora Trelawney, que eles tão lendo aquele negócio da folha de chá na xícara. Aí o Ron tá lendo a xícara do Harry e ele fala Você vai sofrer, mas você vai ficar feliz com isso. Você vai sofrer, mas você vai ficar feliz com isso. E no livro, quem fala isso é o Harry. O Harry fala isso pro Ron. Luana, por que você tá falando isso? Quem se importa? Então, essa é a coisa. Uma coisa que a gente consegue ver ao longo dos livros, mas principalmente, pelo menos pra mim, um prisioneiro, é a personalidade do Harry e como mudaram ela. Porque quando a gente fala de mudança de personalidade em personagem de Harry Potter, não é tão raro assim, mas a gente não vê tantas pessoas falando sobre o Harry. A gente fala mais sobre a Gina, que é uma coisa muito grande, né? Sobre o Ron. Mas eu acho mais do que necessário a gente falar sobre o personagem principal. O Harry nos filmes, na maioria das vezes, ele tem uma personalidade mais passiva, sabe? Ele, alguma das vezes, só faz uma cara de tipo, ai que saco, mas deixa a coisa passar. E, gente, no livro, o Harry é muito respondão. Ele é muito sarcástico. Ele é muito irônico. O Harry tem um senso de humor muito, muito, muito bom nos livros. Ele entrega momentos bem engraçados. E eu acho que essa cena, especificamente, passaram pro Ron nos filmes porque ele é o alívio cômico. Então, ele que tem que ser engraçado. Já que o Ron é o alívio cômico, ninguém mais pode ser engraçado nos filmes, né? Eu acho que o Rupert Grint fez um trabalho maravilhoso com essa cena porque ficou muito engraçada. Mas no livro, depois do Harry falar isso, o Ron faz uma piada. Então, tipo, qual a necessidade de mudar, sabe? Deixa a personalidade do personagem principal. Outra coisa que eu queria falar é essa ideia que todo mundo, aparentemente, tem de que Hogwarts é o lugar mais seguro. Gente, Hogwarts até poderia ser o lugar mais seguro que o Harry poderia estar há alguns anos atrás. Mas isso aí já caiu por terra desde que o Harry entrou em Hogwarts. Porque desde o primeiro ano dele, não teve um ano em que o Harry não teve algum problema. E, ok, ele só teve dois anos em Hogwarts até esse momento. Mas em dois anos, coisas grandes aconteceram em Hogwarts que deixaram o Harry em perigo. Tem uma coisa no livro de Harry Potter que tão me incomodando demais. E isso no segundo e no terceiro. É bobo demais, mas mesmo assim. A gente tem a apresentação do mundo dos personagens em Pedra Filosofal. É o primeiro livro. É o que faz sentido, não é? Aparentemente, não. Porque em Câmara Secreta, em Prisoner de Azkaban, quando aparece personagens tipo Snape, quando fala do Dumbledore, quando fala da McGonagall, quando fala de Hogwarts, quando fala do Ron e da Hermione, eles são apresentados de novo. Sabe quando você vem numa série e no início do episódio aparece aquele anteriormente em Pretty Little Liars? Parece que faz isso no livro. E eu não preciso que faça isso. Eu li o primeiro livro. Não teria porquê eu ler o terceiro sem ter lido o primeiro. Então, eu já passei pelo primeiro, pelo segundo, e agora eu tô no terceiro. Eu já conheço o Snape, já conheço o Ron e Hermione, já conheço o Dumbledore. Por quê? Eu tô sendo apresentada novamente. Eu já conheço. E agora, a última coisa que eu vou falar é sobre a aula do Hagrid. Porque o Hagrid vira professor de Trato das Criaturas Mágicas em Prisioneiro de Azkaban. E o Draco deveria ser preso pelo que ele fez com o Hagrid, cara. Eu fico com tanta pele, não me aguento. Eu sei, o Draco trata todo mundo mal. Mas o jeito que ele trata o Hagrid, o Hagrid fica tão humilhado, tão inseguro com a primeira aula dele. Que ele queria que fosse muito boa, que ele se esforçou tanto. Eu... Eu sei minha TPM, eu não sei o que tá rolando. Mas eu fico com tanta vontade de chorar. Eu... Eu queria parar de ler. Fico com muita pena, tadinho do pobrezinho. Mas eu já falei demais, eu vou continuar lendo agora. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Gente, é muito interessante ler Prisioneiro de Azkaban depois de você já saber a história toda, sério. Muitos de vocês provavelmente já sabem que o Lupin é um dos meus personagens favoritos de todos de Harry Potter. E ao mesmo tempo que eu vim com muita pena lendo as coisas dele, porque eu já sei a história. Eu fico com o coração quentinho. O Lupin era um ótimo professor. O Defesa Contra as Artes das Trevas se tornou a matéria favorita de vários alunos. Então depois de tudo que ele já passou, ver ele indo tão bem em uma coisa, me deixa super... Ai meu Deus, fofinho. Eu amo o Lupin, ele é um personagem incrível. Ele é perfeitinho demais. Agora falando de coisas não tão positivas, tem uma cena que eu sempre reclamo aqui no meu canal. Que é em Prisioneiro. E é a cena em que o Snape é gross com a Hermione, chama ela de sabe tudo insuportável. E o Ron concorda. No livro não é assim. Eu sempre falo isso, mas agora eu vou falar pra vocês como realmente foi. O Lupin fica doente porque teve a lua cheia, né? Ele virou lobisomem, ele fica mal depois. Aí o Snape foi dar a aula de Defesa Contra as Artes das Trevas. E obviamente, como é o Snape, ele fez a aula sobre lobisomens. O Snape perguntou como é que diferencia um lobisomem de um lobo. E a Hermione levantou a mão, obviamente. Ele não deixou ela falar. E é isso que aconteceu. Isso aqui é o Snape falando. Ora, ora, ora. Nunca pensei que um dia encontraria uma turma de terceiro ano que não soubesse reconhecer um lobisomem quando o visse. Vou fazer questão de informar o Professor Dumbledore como vocês estão atrasados. Professor, por favor, tornou a pedir a Hermione cuja mão continuava erguida. O lobisomem se diferencia do lobo verdadeiro por pequenos detalhes. O focinho do lobisomem... E se é a segunda vez que a senhorita fala sem ser convidada, disse Snape friamente. Menos cinco pontos para a Gifnora por ter uma intragável sabe-tudo. Hermione ficou vermelhíssima. Baixou a mão e ficou olhando para o chão com os olhos cheios de lágrimas. Um sinal do quanto a turma detestava Snape era que todos olharam feio para ele. Porque todos os alunos já tinham xingado a Hermione de sabe-tudo pelo menos uma vez. E Ron, que xingava a Hermione de sabe-tudo pelo menos duas vezes por semana, falou em voz alta. O senhor nos fez uma pergunta e Hermione saiu a resposta. Por que perguntou se não queria que ninguém respondesse? Ele defende a Hermione! Não sei quem teve essa ideia bosta de fazer o Ron concordar com o Snape no filme. Ele não concorda! Ele defende a Hermione! E eu só queria falar isso mesmo, porque eu amo essa cena nesse livro. Vou continuar lendo! Oi, gente! Estou me sentindo pior. Jurei que esse ano ia estar a própria Billie Eilish só no Happier Than Ever. Mais feliz do que nunca. Aparentemente não, mas enfim. Vocês não estão entendendo o quanto eu estou ficando com raiva do Snape nesse livro. E talvez você saiba disso e você me acompanha já há um tempo. Mas eu amo o Snape dos filmes. Eu amo como o Alan Rickman interpretou o Snape. Eu acho genial. E eu acho um personagem muito interessante. Mas se eu pudesse socar esse homem nesses livros... Ah, meu Deus! Já estou preparada! Eu entendo. Ele sofreu bullying. Ele tinha mais uma rivalidade com os morotos. Mas enfim. Eu entendo. Ele tem esse rancinho do Lupin. Mas, cara... Amadurece! E, obviamente, não mostram. E nunca nem vou mostrar. Mas eu duvido que o Lupin, quando foi pra Hogwarts ver o professor, não chegou pro Snape e falou, tipo... Cara, desculpa pelos erros do passado. Vamos seguir em frente, sabe? Somos adultos agora. Tanta coisa já aconteceu. Me desculpa. Duvido que ele não fez isso. Este homem, o Snape, não deixa passar! E quanto mais eu leio esse livro, mais eu fico triste que a gente não tem mais história sobre os marotos. Porque, obviamente, sempre mencionam o Sirius e estão falando mais do James agora. Estão falando mais do Lupin. O Harry já descobriu que o Sirius é o padrinho dele e que o Lupin, o Sirius e o James eram amigos. E eu queria tanto saber mais sobre a história dele, sério. Porque eu tô ficando muito triste lendo. Mesmo já sabendo a história. Eu lendo a história do Lupin, a amizade dos marotos, eu tô ficando muito triste. Eu queria saber muito mais sobre eles. E eu não sei, a gente não tem informação! O Harry já ganhou a Firebolt do Sirius. Eles não sabem, sabem, assim, que foi o Sirius. Eles têm uma leve suspeita. Mas, como assim, ele ganhou uma vassoura e agora ele vai macetar no jogo com a Corvinal. Eu acho, eu não me lembro direito. Eu acho que ele ganha. Eu tô devorando o livro, gente. Esse livro é muito bom. Relendo ele, eu consigo me lembrar porque é um dos meus favoritos. Eu amo esse livro. A leitura fica muito fluida. E a história é bem interessante, essa história é maneira. E só pra falar, bichento, maravilhoso. Que ia atrás do Perebas a cada momento que ele podia. Que ia atrás do Pétvigo, na verdade, né? Amor, certíssimo. Pode continuar fazendo. Eu já falei isso antes. Eu não lembro se eu falei nos dois vlogs de leitura que eu fiz de Harry Potter. Mas eu sei que eu já falei pelo menos uma vez. E vou falar de novo. Eu não entendo quem não gosta das cenas de quadribol em Harry Potter. Elas são super interessantes, super dinâmicas. Muita coisa acontece. Que, eu juro, eu acho que são as partes do livro que eu leio mais rápido. Porque eu fico curiosa. Mesmo sabendo o que vai acontecer, eu fico curiosa querendo ler. Parece que eu realmente estou vendo uma partida de um jogo. E as narrações do Lino só ajudam, cara. Ele é muito engraçado. Ele é super parcial com a Grifinória. Ele não está nem aí. Ele xinga os jogadores. Ele realmente é um ótimo narrador. Voltando algumas páginas atrás. Se você nunca leu esse livro aqui, você não tem noção do quanto Ron e Hermione brigam esse ano. Eles brigam praticamente o ano inteiro. Tendo momentos mais sérios e momentos mais bobos. Mas eles brigam demais, Nossa Senhora. E eu acho que, como a maioria sabe, a Hermione esse ano usa o vira-tempo. Dá até pra ver nesta partezinha aqui. A Hermione vira-tempo dela. E ela simplesmente se matricula em todas as aulas do ano letivo. E, obviamente, acaba sendo coisa demais. E ela começa a ficar super estressada. Isso é uma coisa que eu gostaria que tivesse mostrado mais no filme de Presidência de Azkaban. A Hermione está super estressada. A saúde mental dela esse ano, coitadinha. Está péssima. Ela não está cansada. Ela está exausta. E essa exaustão dela está afetando muito ela mentalmente. Emocionalmente também. O Hagrid até fala com o Ron e com o Harry. Que eles estavam brigados com a Hermione. Mas o Ron do que o Harry. O Harry estava, tipo, indo na onda do Ron. E ele fala pra eles pararem de ignorar a Hermione. Porque ela não para de chorar. Ela está super triste com isso. E ela está tão no limite esse ano. Que ela acaba explodindo em vários momentos. Por exemplo, com o Malfoy. O Malfoy, ele estava xingando o Hagrid. E ela chegou num ponto que falou, chega. Ela estava tão estressada. Ela foi lá e deu um tapa na cara do Malfoy. No livro é um tapa, não um soco. E ela ainda ameaça fazer de novo. Ela também responde à professora Trelawney. Que ela acha a adivinhação uma besteira. Então ela responde à professora também aí. E sai da aula. E não no sentido de sair desta aula específica, sabe? Tipo, uma aula. Ela sai da matéria. E eu acho que a Hermione fazer essas coisas esse ano. Foi porque ela estava muito estressada. Não que eu ache que ela não se defenderia do Draco. E falaria o que ela acha que é certo pra Trelawney. Não, não é isso. Eu só acho que ela não faria da forma que ela fez. Mas eu gosto muito de ver essa Hermione nesse livro. O Ronny em alguns momentos pesou a mão com a Hermione. Sim, ela estava chata. Mas ele estava indo além, sabe? Mas eu não vou julgar ele por estar sendo infantil. Porque ele era uma criança. Porque ele achou que o bicho dela tinha matado o bicho dele. Então eu entendo de estar bem estressado. Eu acabei de chegar no capítulo 16. Que o nome é A Predição do Professor Atrilone. E olha o desenho do capítulo. É a mão segurando um ratinho. Cheguei no momento em que o Petrobril é descoberto. Cheguei no momento em que o Sirius vai finalmente aparecer. Eu tô animada. Quero logo ver meu Sirius e meu Lupin juntinhos. Oi, primeira coisa que eu quero falar. Essa parte do livro, Eles na Casa dos Gritos, é sensacional. Eu não estava querendo parar de ler pra me atualizar vocês. Olha onde eu já estou, gente. Falta muito pouco pra acabar. Mas falar uma coisa muito importante antes de falar o que eu realmente vim aqui pra falar. Trecho do livro Prisioneiro de Azkaban. Não, Harry, exclamou Hermione num sussurro petrificado. Ron, porém, se dirigiu a Black. Se você quiser matar Harry, terá que nos matar também. Disse impetuosamente, embora o esforço de ficar de pé tivesse acentuado. Sua palidez e ele oscilasse um pouco ao falar. Alguma coisa brilhou nos olhos sombrios de Black. Deite-se, disse brandamente a Ron. Você vai piorar a fratura nessa perna. Você me ouviu? Disse Ron com a voz fraca, embora se apoiasse dolorosamente em Harry para se manter de pé. Você vai ter que matar os três. O Ron que fala isso. Por que deram essa fala pra Hermione? Por que? A lealdade do Ron é uma coisa muito, muito, muito grande nos livros de Harry Potter. Por que dariam essa fala pra Hermione? Não faz sentido. Agora eu vou falar o que eu queria falar. Eu não sei se vocês viram o meu react de Pedra Filosofal, caso eu não tenha visto, vai lá ver que tá muito divertido. Mas eu falei que naquele filme, o Snape, apesar de não ter feito nada, agia sempre como se tivesse feito alguma coisa. Ele sempre agia como se fosse culpado, ele agia sempre muito suspeito. Então, obviamente, se ele agia como culpado, o pessoal achava que ele era culpado. Sirius Black? Eu sei que ele ficou muito tempo em Ashkaban e isso mexeu muito com a cabeça dele. Mas ele age muito como culpado nessa parte do livro. Olha isso. O Harry já tinha partido pra cima do Sirius, já tinha socado ele, her mãe também partiu pra cima. Mó caos já tava rolando. Aí o Harry falou. Você matou meus pais, acusou o Harry com a voz ligeiramente trêmula, mas a mão segurando a varinha com firmeza. Black encarou com aqueles olhos fundos. Não nego que matei, disse muito calmo. Mas se você soubesse da história completa, meu filho, se você quer que eles te ouçam, não fala que matou os pais do menino. Eu sei, tadinho, que ele sente culpado por ter matado o Spot, sendo que a culpa não foi dele. Mas se você quer que o Harry te ouça, não fala que você matou os pais dele. Pelo amor de Deus, Sirius. Mas essa parte do livro é muito boa, gente. Pelo amor de Deus, é boa demais. Gente, pelo amor de Deus, eu tô. Harry sentiu o corpo tremer, não com medo, mas com uma nova onda de fúria. Eu confiei no senhor, gritou ele para Lupin, sua voz se descontrolando. E o tempo todo o senhor era amigo dele. Meu Deus, por que filme de Harry Potter? Aquela linda cena que a Hermione vai e grita. Não foi a Hermione, foi o Harry, o que faz muito mais sentido. Por que deram para a Hermione? Gente, eu tô revoltada, eu não aguento mais esse livro. Tô brincando, não, mas esse livro seria perfeito. Eu não aguento mais os roteiristas e produtores de Harry Potter. Acabei! E não, não é outro dia. Eu simplesmente tomei banho e troquei de blusa pra combinar com a capa do livro. Agora eu vou falar sobre o livro com vocês. Eu acho que eu já falei isso nesse vlog, mas ele, esse livro, me fez lembrar porque ele é um dos meus favoritos. Eu amo a história, eu amo a gente que ela é contada, eu amo os personagens que aparecem. Mas olha, é hora da sinceridade. Porque se for, vamos lá. Eu não sei se é um conceito muito esquisito, ou eu simplesmente só sou muito burra. Mas essa viagem no tempo de Harry Potter me deixa muito confusa. Porque, olha só, as duas linhas do tempo, do pessoal no presente e do pessoal no passado, acontecem ao mesmo tempo. Como assim, Luana? O que você tá falando? Você tá doida? Não! Ou talvez sim, mas houve. O Harry e a Hermione, quando voltam no passado, eles conseguem se ver. Normal, porque eles voltaram no passado e estão se vendo. Porém, as ações deles, que eles fazem quando eles voltaram no passado, afetam o passado. Isso não faz sentido! O Bicuço nunca foi morto. Fato. Por que o Bicuço nunca foi morto? Porque o Harry e a Hermione, do futuro, voltaram no passado para salvar o Bicuço. Não tá fazendo sentido. Por favor, me fala que vocês estão me entendendo. Por favor, eu não sei mais como explicar isso. Aí, o que me deixa encucada. Depois do Harry, da Hermione e do Ron terem feito tudo aquilo com o Sirius e com o Lupin na casa dos Grits e tudo mais, eles estão na enfermaria. E o Dumbledore chega lá e fala pra Hermione, tipo, Ai, tem que ter mais tempo. Três voltas dão. Talvez vocês consigam salvar mais de uma vida inocente hoje. Porém, o Dumbledore, no passado, quando o Bicuço ia ser decapitado, ele enrolou o pessoal lá. Eu não sei se foi de propósito, eu não sei se ele já sabia, eu acho que já. Mas ele enrolou o pessoal pra não sair e decapitar o Bicuço pro Harry e pra Hermione terem tempo de tirar o Bicuço. Porque o Bicuço não tava andando. Então, de alguma forma, de alguma forma, no universo, o Dumbledore na cabana do Hagrid já sabia que o Harry e a Hermione salvariam o Bicuço. Mas como? Por que ele achava isso? Ele só chegaria pra Hermione e pro Harry e falar, tipo, Ai, vai lá salvar o Bicuço, hein? Por como? Eu não entendo. Eu não tô nem aí. O Isaac merecia prisão perpétua pelo que ele fez com o Lupin nesse livro, cara. O Lupin já era isolado, não tinha emprego, não tinha família, não tinha onde ficar. Ele finalmente conseguiu algumas dessas coisas trabalhando em Hogwarts. E o Snape, tipo, ah, tirar isso de você. Não tô nem aí. Foi ridículo o que ele fez com o Lupin, sério. Eu fui com ódio só de pensar. E o jeito que ele trata o trio é realmente bem chocante. Um burro velho daqueles, um cavalão daqueles, mandando uma garota de 13 anos calar a boca. Amamos ver. Eu tenho que confessar que eu chorei um pouco nesse livro. Pra quem não leu O Prisioneiro de Azkaban, no fim do livro, o Harry e o Ronnie e o Hermione estão voltando de Hogwarts, né? Voltando no Expresso de Hogwarts. E o Sirius mandou uma carta pro Harry. Ele fala que ele que mandou a Firebolt e tudo mais. Usou o bichento pra conseguir comprar a vassoura, enfim. Mas ele fala que ele espera que a vassoura seja equivalente a 13 anos de presente do padrinho dele. Não, não dá. Muita pena, cara. Logo depois, em Ordem da Fênix... Eu não vou querer ler esse livro, gente. Não vai ter vlog. Acabou o vlog de Harry Potter. Eu vou parar por aqui, que é onde acaba a felicidade. E a última coisa que eu vou falar é a última coisa que o Harry faz no livro. O Harry chega na estação de trem com a carta na mão. Porque ele ficou relendo a carta do Sirius o caminho inteiro de volta. Aí quando o Sr. Dursey vê o Harry com isso na mão, ele pergunta... O que é isso? Aí o Harry fala que é uma carta do padrinho dele. Aí o Sr. Dursey fala... Você não tem padrinho? Aí o Harry fala... Tenho sim. Ele é um assassino condenado. Ele fugiu da prisão dos bruxos e está foragido. Mas ele gosta de saber como eu estou, sabe? Gosta de saber se eu estou feliz. Lenda. Harry Potter, eu te amo. Mas é, meus amores. Esse foi o meu vídeo. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no meu canal. Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Curte esse vídeo porque me ajuda bastante. Compartilhar com os amigos que também gostam de Harry Potter. E comentar aqui embaixo... Você gosta desse livro? Qual o seu livro favor de Harry Potter? E você quer vlog de pintura de cálice de fogo? Começo da época de tristeza de Harry Potter? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Me siga nas minhas redes sociais porque eu estou sentando com vocês lá. E eu amo conversar com vocês. Então não perca isso. E até o próximo vídeo. Muito, muito, muito. E vocês... Beijo!